De cidadãos brasileiros e brasileiras, comprometidos e comprometidas com o desenvolvimento e a soberania do país, clamamos pela imediata nacionalização da refinaria no Tufo Alves R. L. em São Francisco do Código, na região metropolitana de Salvador, retornando-a ao patrimônio da Petrobras. A R. L., criada em 1950, foi a primeira refinaria nacional servindo para a exploração de petróleo que havia sido descoberto no Poço Candeias 1, o qual foi, inclusive, determinante para a criação do Polo Petroquímico de Camassari, dinamizando a economia baiana e regional. Em dezembro de 2021, a refinaria foi vendida ao Fundo Financeiro Mubadá, da capital, de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, pela metade do preço de uma unidade correspondente, no valor de R$ 1,8 bilhão, equivalente a R$ 10,1 bilhões na época. Desde sua criação, a Petrobras tem sido responsável por importantes avanços tecnológicos, impulsionando a indústria nacional e promovendo o desenvolvimento nacional. Por isso, preservar a Irlanda como parte integrante desta empresa estatal é manter vivo esse legado, assegurando que o desenvolvimento continue a ser a prioridade no uso dos recursos petrolíferos. A Irlanda, como sabemos, desempenha um papel estratégico na proteção da soberania e da autonomia energética, garantindo que possamos atender às demandas internas de combustíveis, de acordo com os desafios da industrialização, da transição energética e da inovação tecnológica. A nacionalização, dessa forma, da Irlanda é uma medida essencial para proteger os interesses do povo brasileiro. A Constituição Federal estabelece que as riquezas minerais e petrolíferas do Brasil devem ser exploradas em benefício da sociedade e do desenvolvimento nacional. A privatização da Irlanda comprometeu a capacidade do Estado de controlar e direcionar os recursos provenientes dessa riqueza em pró das demandas sociais, reduzindo a capacidade de planejamento no setor de energia, que é fundamental para a segurança nacional. Ao reconduzir a Irlanda, a gestão estatal, poderemos garantir que os benefícios sejam utilizados para a melhoria das condições de vida da população e para o desenvolvimento econômico sustentável. Ao contrário, manter-la sob o controle do mercado é alienar a potencialidade de uso estratégico desses recursos em pró de interesses imediatistas, rentistas e estrangeiros. Além disso, a privatização da Irlanda construiu um monopólio privado regional e os novos proprietários se utilizam de seu controle de mais de 80% do mercado baiano para impor preços superiores ao que a Petrobras pratica, prejudicando a economia baiana e a sociedade, que paga mais caro que os Estados da região sudeste, onde as refinarias são da empresa, aprofundando as desigualdades sociais e regionais já existentes. Ainda, há sérios indícios de irregularidades envolvendo o processo de privatização da Irlanda durante a gestão do governo Bolsonaro. A nacionalização da refineria permitirá uma investigação aprofundada dessas alegações e garantirá que qualquer violação da lei seja devidamente apurada e impunida. Ao unir forças em pró da nacionalização da Irlanda, estamos defendendo um futuro promissor para o Brasil e que a Petrobras continuará sendo instrumento de transformação e desenvolvimento. Celebrando seus 70 anos de existência, reconhecemos que esta empresa estatal tem um papel vital a desempenhar no crescimento econômico, nos desafios da transição energética, na redução das desigualdades sociais e na construção de um país mais forte e algo suficiente em petróleo e derivados. Assinamos este manifesto em nome do desenvolvimento, da justiça social, da preservação da Petrobras como patrimônio nacional, essencial e da necessária nacionalização da Irlanda.